E aí galera, meu nome é Rafael Cafezeiro, lembra de mim? Vamos comentar rapidinho aqui um assunto que pode ser interessante para você. Uma pequena dica, bem rapidinho, tá? Olha por favor para o slide para ajudar você. Vamos lá, ó. Temos aqui um gráfico que foi até tirado de uma questão de prova de vestibular, tá? A gente vai aproveitar esse gráfico. Repara que esse gráfico mostra para você claramente o número de indivíduos de uma espécie em função do tempo, em anos. Repara que aqui foi a introdução da espécie, porque ela não existia. Ela cresceu para caramba e de repente entrou em colapso. Deixou de existir. Olha para cá. O que deve ter acontecido, meu filho? Aquela espécie não está adaptada àquela região. Consequentemente, ela conseguiu se estabelecer, não tinha predadores, se multiplicou para caramba, comeu para caramba, esgotou os seus recursos e, obviamente, foi condenada. A sua densidade populacional subiu tanto que ela ultrapassou muito a sua capacidade, suporte do meio. E, consequentemente, a consequência foi a sua extinção. Foi ou não foi? Beleza? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.